Apois a escalada vertical, ele tá pesado. Terceira tentativa, pegando raio de 3 metros. Aê, o cara, velho! Vai, 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 vai Basta, bota aqui, veja a fé Não me engano, meu Deus Vai só espirar, hein Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai É, que tinha voo, hein É, ainda mais velho Basta, hein Basta, né Basta, vamos lá Basta, vamos lá Vamos lá, vamos lá A galera fazendo a medição para o salto livre A primeira tentativa é o macarrão com 1.70 Ae, bom gol O macarrão com 1.90 Ae, confirmou a última tentativa A segunda tentativa é o macarrão Qual a alimentação desse bicho? Qual a alimentação desse bicho? Hoje para eles eu só dou a ração natural Que é o frango de cenoura e beterraba O pessoal tem abotado bastante isso agora Eu aboto porque eu forneço A primeira tentativa é muito fácil Aí para mim é bom Ele come muito, toda noite Eu botava com o pano E ela Eu só tenho um ano e quatro meses Eu só tenho um ano e quatro meses Cara, que animal Eu tenho 32,5kg Ah, ele participou da exposição hoje? Participou Ah, massa Muito pirado Qual a idade dele? Um ano e quatro meses Um ano e quatro meses Ele é só Bully ou American Bully? American Bully Muito pirado Tu tem canil, cara? Vente filhote? Não, eu tenho quatro cachorros Mas canil registrado não tem jeito Tem jeito Mas o vente filhote, né? Podia botar até paninhadinho dele Entendi Mas só que não é SRD Que é sem as defilas Porque ele precisou de uma pitbull Entendi Mas só o misturador por fora ele Tem dinheiro suma Entendi Um ano e dois meses Um ano e um mês Um ano e um mês Ele é muito tranquilão E é o mais companheiro Ele é Bully, né? É um Bully E é o mais companheiro Qual o nome dele? O Zeus Zeus É o Zeus e o Zyron